O Romano Beidi 25 no Brasil, o jogador que eu anunciei que não quer vestir mais a camisa da França, ficou ressentido, ficou bravo, é o Benzema, o bola de ouro, o melhor jogador da temporada. Ele meio que foi esnobado pelo técnico Didier Deschamps, porque ele não pôde participar do início do Mundial com uma lesão, ele acabou se desligando da delegação, mas no meio da Copa ele se recuperou. E aí deu aquela dica, ó, tô pronto aqui, professor. O Deschamps falou, agora eu não quero mais também não. Agora eu vou com o que eu tenho, eu vou com o Giroud, que está indo muito bem, eu vou manter desta maneira. E não trouxe o Benzema nem pra assistir a final, ele não veio nem pra assistir a decisão. E hoje, Romano, um comunicado de ainda há pouco, um comunicado de agora, da assessoria do Benzema, de que ele não joga mais na seleção da França. Não quer mais papo, ficou pé da vida, não me quer, também não quero mais. O Benzema disse que não jogará mais pela seleção francesa. Se deu ao luxo de abrir mão do bola de ouro, o melhor jogador da temporada, e acabou pagando um preço alto, ficando com o vice-campeonato aqui da Copa do Mundo no Catar. Obrigado.